Bom dia, primeira série. Hoje nós vamos para a nossa aula de arte e o nosso conteúdo é pictografia. A escrita egípcia. Então, a escrita, ela surgiu no antigo Egito e ela tinha uma grande importância no desenvolvimento de atividades de cúnio sagrado e cotidiano. Então, os egípcios, eles desenvolveram três formas, três sistemas de escritas diferentes entre si. A primeira delas é o hieróglifo, que era estritamente utilizada para a impressão de mensagens em túmulos e tempos. Logo em seguida, havia a escrita hierática e a demótica, utilizada para escritos de menor importância. Então, as três, hieróglifa, demótica e herática. O desenvolvimento da escrita, ele veio seguido pela produção de uma rica produção literária, capaz de abranger desde os temas cotidianos, indo até a explicação de mitos e rituais sagrados. Os escribas, eles eram os únicos que dominavam a leitura e a escrita dos hieróglifos. Sua formação acontecia em uma escala palaciana, onde os mais bem preparados obtinham cargos de fundamental importância para o Estado. Entre outras funções, um escriba poderia contabilizar os impostos, contar os servos do reino, fiscalizar as ações públicas e avaliar o valor das propriedades. Em troca desse serviço prestado, um escriba recebia diferentes tipos de compensação material. É importante lembrar que o dinheiro ainda não havia sido inventado naquela época. E como isso, e com isso, o trabalho de um escriba acabava sendo pago por meio de vários alimentos, como frutas, pão, trigo, carne, gordura, sal ou a prestação de um outro serviço em troca. Formando uma classe intermediária, os escribas tinham posição de destaque junto ao Estado e o restante da sociedade. A complexidade do sistema de símbolos que compunha a escrita hieróglifica dos egípcios foi um grande mistério sobre vários e vários séculos. E somente no início do século XIX, quando o general Napoleão Bonaparte realizou a invasão do Egito, é que esse tipo de escrita começou a ser desvendado. Uma equipe de cientistas franceses passou a catalogar diversas peças de fragmentos cravejados pela misteriosa escrita egípcia. Somente em 1821, graças aos esforços do jovem pesquisador Jean-François Champollion, a palavra Petolomeu foi, por ele, traduzida desses documentos escrita. A partir daquela época descoberta, foi possível realizar a leitura de uma variedade de outros documentos que explicam importantes traços desta civilização. Agora, vocês vão observar aqui um alfabeto egípcio. Então, tem as letras do alfabeto e tem o símbolo. Posteriormente, vocês observando, vocês vão descobrir qual é a frase que a Tia Valci escreveu aqui ao lado, aqui ao lado, nessa moldura, e vocês vão estar enviando a foto para mim no grupo desta frase, Observando o Alfabeto. E a tarefinha de vocês é super fácil. Vocês vão usar o alfabeto egípcio, vão desenhar numa folha, escrevendo uma frase com o tema escola. E vão estar enviando para mim no grupo até hoje à tarde, tá bom? Então, a tarefinha de vocês é descobrir qual é a frase que a Tia Valci escreveu para vocês naquela moldura anterior. E mandar a fotinha no grupo, junto com a frase, com o tema escola que vocês vão construir. Aguardo todas as fotos de vocês. Um beijo!